Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês, pra mostrar os livrinhos que o Baby John tem. São poucos livrinhos, então eu vou mostrar se ele deixar. Ele sentou em cima da caixa onde eu guardo os livrinhos dele, né filho? Tá, então dá licença pra mãe mostrar? Deixa a mãe mostrar. O que que foi? Não quer que a mãe mostre? Não? Por quê? Por que que tu não quer? Ó, vai lá pegar o teu ursinho, vai? Vai lá pegar o teu ursinho. Vai lá. Vai lá pegar. Bom, então eu guardo aqui na caixinha de MDF que veio da Suraldas Capricho, tá? E a outra caixinha que veio, eu coloco os produtinhos de higiene do John, vocês já viram. Bom, então, o ursinho vai sentar? Não, né? Deixa a mãe abrir a caixinha? Urso. Urso? Urso. Urso. Urso? Deixa a mãe gravar? Urso, mãe. Tá, então vamos botar ele aqui, ó. Vamos abrir a caixinha. Não! Mostra pra titia. É teu? Hum? É teu? Bom, então, pra começar, ele tem esse livrinho aqui, que é de banho, livrinho de banho. Ele é... ele tem bichinhos e tem os números também. Deixa a mãe mostrar? Ó. Eu tô com chinelo de pelo aqui. Bom, então, ele tem tucano, tem arara, e tem pica-pau e tem andorinhas. Hum? Então, esse aqui, ó, é todo de borracha. Ele tem um cheirinho muito bom. Então, tem os números aqui, tem mais bichinhos aqui atrás também, né? Bom, outro livrinho que ele tem, que a gente ganhou do Projeto Itaú. Então, esse daqui, que é o Dorme, Menino Dorme, da Laura Herrera. Eu já mostrei num vídeo pra vocês, tá? Eu só não li a história. Deixa a mãe mostrar daqui. Então, ele tem a historinha bem legal. Qualquer dia eu vou ler em vídeo pra vocês, tá? Então, veio esse daqui. Certo. E veio também esse daqui, que é de outro projeto. Veio outro livrinho, só que ele rasgou todo, então eu tive que botar fora. Então, esse aqui se chama Papai, do Felipe Corentin. Tá? Também eu vou ler esses livrinhos aqui em vídeo, porque já passou a campanha, né? Então, eu já posso ler. Então, eu vou ler esse daqui e vou ler esse daqui também, que eu acho super bonitinho. Daí tem esse aqui, do Tatu Balão, que é da Sônia Barros, tá? Ele tem mais conteúdo, né? Mais um texto maior que os outros. Aí ele tem... Aí eu guardo essa agendinha aqui, que é pra ele riscar. Tá? Aí ele tem esse daqui, que é a Estação das Folhas Secas. O Outono, tá? Esse aqui era do priminho dele, do primo dele. Só que ele passou pro John. Então, ele tem uma história super bacana sobre o Outono. Tudo que acontece no Outono. Tá meio riscadinho. Mas tem todas as páginas e dá pra ler legal, que eu também vou ler pra vocês num vídeo. Pras crianças, né? Pra criançada. Então, ele tem também esse aqui, que é inglês. Que é Crackers Crackers. Que é o pato comendo biscoito, ou o biscoito do pato. Tá? É em inglês. Só que daí eu... Eu tenho que traduzir pra ele, né? Ó, e aqui tocava a musiquinha do pato. Tá bem fraquinho. Não toca mais, eu tenho que trocar a pilha. Então, esse daqui. Aí ele tem essas duas revestinhas aqui, que é pra colorir. Que ele ganhou numa loja aqui da minha cidade. Então, tem vários desenhos pra colorir também. Então, tem essa daqui e tem essa daqui. Ó, vamos colorir o mundo com a radar. E tem algumas folhas também com desenhos. Do ursinho puff, que ele tem aqui colorir. Ó. Esse aqui ele ganhou de lembrancinha de um aniversário. Esse aqui ele já coloriu. Algum. Algumas partes. Aí tem esse aqui. E tem esse daqui. Então, é isso, gente. Esses são os livrinhos que o Baby John tem. Não são muitos livros. São bem poucos, aliás. Eu tenho que comprar mais livrinhos pra ele. Mais livrinhos educativos, aliás. E eu sei que é caro, né? Então, vai demorar um pouquinho. Mas, assim que eu comprar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, de comentar aí pra mim. E... Tchau. Até o próximo vídeo. Dá tchau. Dá beijo.